Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com você o que eu resolvi fazer com as sobrinhas de lã que eu estou encontrando nas minhas organizações aqui da casa. Eu estou encontrando assim, e eu resolvi fazer quadradinhos, sim, pequenos quadradinhos para eu fazer uma manta ou uma coxa de cama, eu ainda vou resolver. Esse aqui é um quadrado perfeito, ó, feito com sobrinhas de lã. Então, eu fiz esse e fiz esse aqui. Todos os dois com o mesmo tamanho. Agora, o mesmo tamanho. E eu resolvi fazer desse tamanho por quê? Bom, primeiro eu vou explicar aqui. Eu tenho várias sobrinhas de lã, ou restinhos de lã, né, que podem ser usados, né, as sobrinhas de lã podem ser utilizadas para várias coisas. Pode ser feito tapetes, mantas, pode fazer gorro, né, intercalando as cores, né. Mas, eu achei melhor, eu achei mais prático, para mim, fazer esses pequenos quadrados perfeitos. O que é um quadrado perfeito? É esse quadradinho aqui. E existem duas maneiras de se fazer o quadrado perfeito. Essa maneira aqui, que eu vou utilizar, que é feita com diminuições aqui. E existe a maneira com aumentos. Tem duas maneiras. Eu vou trabalhar com essa maneira aqui, de diminuições. E por que que eu vou fazer esse tamanho aqui? Aqui, sete centímetros. Porque eu tenho novelo que eu tenho mais fio, e eu tenho novelo que tem menos fio. Então, esse tamanho aqui, para mim, é o ideal. Que quando eu tiver com pouquinha linha, dá para fazer um quadradinho. Mas, esse quadradinho aqui, pode ser feito de qualquer tamanho. Pode ser qualquer tamanho. Eu quis esse tamanho aqui, sete por sete. E essa aqui é uma sobrinha de Molê. Essa aqui é uma sobrinha de Molê, e essa aqui é uma sobrinha de Alice. Todos os dois fios, tem o tex 500. Tanto Molê, quanto Alice. O que que é tex? Tex tem a ver com o peso e a espessura do fio, ó. Material que ele foi feito, a composição. Então, isso é tex. Então, eu vou procurar todos os fios Molê que eu tenho. Vou separar todas as sobrinhas de Alice, ou dos fios que tiver mais ou menos essa espessura aqui. Para poder ficar um trabalho igual, um uniforme, né? Para ser compatível um fio com o outro. E eu vou trabalhar com a agulha número 5. O fio Molê e o fio Alice, tem o tex 500. E tem a sugestão ali no rótulo. Rótulo é aquele papelzinho que envolve o novelo. O papelzinho que fica aqui, quando você compra o novelo. Tem a sugestão para trabalhar entre agulhas número 4 a 5. Então, eu vou utilizar a agulha número 5 para poder fazer os meus quadradinhos. E eu vou mostrar como que eu fiz, né? Agora, eu vou mostrar como que eu fiz um quadradinho desse. E aí, é só ir repetindo e fazer a quantidade de quadradinhos necessárias. Lembrando que o tamanho de uma cama normal, né? Para uma coxa, a cama tem 1,38 por 1,88, eu acho. Então, se eu fizer 20 quadradinhos desse, eu vou ter uma largura de 1,40, né? Porque aqui tem 7 centímetros, ui, tem 7 centímetros, então, 2 vezes 7, 14. Então, 20 eu vou ter 1,40. Aí, para ter o comprimento lá de 1,88, ou se eu quiser um pouquinho mais de 1,40, se eu quiser com as beiradinhas assim, caidinhas, aí eu vou ter que fazer mais de 20 quadradinhos. Mas é mais ou menos para ter uma noção. Então, eu vou mostrar como que eu fiz esse quadradinho aqui. Para fazer esse quadradinho, eu preciso de uma quantidade ímpar de pontos. Por que que eu preciso de uma quantidade ímpar? Porque eu vou trabalhar com diminuições centrais. E eu vou diminuir três pontos. E eu preciso que depois dessas diminuições, eu preciso ficar com a mesma quantidade de pontos de um lado e do outro. Aqui nesse quadradinho, nessa amostra, eu vou trabalhar com 23 pontos. 23 menos 3 vai dar 20. Então, eu tenho 10 pontos para cada lado. Então, é sempre um número ímpar menos 3, que precisa ser uma quantidade que seja suficiente para ficar igual. Eu vou colocar 23 pontos na agulha. Então, eu pego a agulha número 5. Deixo um pedaço aqui suficiente e começo a colocar os pontos. Então, essa ponta aqui fica para lá, faço assim, ó. E aqui, eu seguro assim. E aí, eu coloco a agulha aqui, encosto na palma da mão. Fiz aqui o primeiro ponto. Eu já coloquei aqui os 23 pontos na agulha. Agora, eu dou um nozinho aqui. Mas esse nozinho não é regra, tá? É opcional. Eu gosto de fazer assim. E agora, eu vou trabalhar sempre com ponto tricô dos dois lados. Lembrando que as minhas diminuições, eu vou fazer somente do lado avesso. Eu não vou fazer nada do lado direito. Então, essa minha primeira carreira, eu estou do lado direito. E eu vou trabalhar normalmente com ponto tricô. Esse primeiro pontinho, eu vou só passar para a agulha sem trabalhar. Dessa forma. Mas, se você quiser trabalhar em tricô, ok. Sempre eu vou trabalhar assim o primeiro ponto. E os demais, eu vou seguindo. Fazendo o tricô. O tricô, eu vou introduzir a agulha aqui. E faço assim, ó. Voltinha com o fio aqui na agulha. E passo dentro da agulha. Assim. Então, essa minha primeira carreira, eu vou fazer os 23 pontos normalmente. Cheguei aqui no finalzinho. O último pontinho em tricô. Vou virar o trabalho. Agora, eu estou do lado avesso. E agora, eu vou fazer as diminuições. Eu tenho 23 pontos. Eu vou fazer três pontos juntos aqui no meio. Então, eu vou fazer dez pontos em tricô. Então, esse pontinho que eu só passo aqui pra agulha assim, sem fazer. Ele já entra na contagem. Ele já é considerado um ponto. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, eu vou pegar três pontos e vou fazer um só. Faço aqui, ó. Um, dois, três. Aí, eu faço um ponto em tricô. Eu fiz duas diminuições aqui. Né? De três pontos, eu fiquei só com um aqui na agulha. E agora, eu tenho dez pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essa foi a segunda carreira do lado avesso. Vou virar o trabalho e eu estou novamente do lado direito. E eu sei que eu estou do lado direito, porque essa pontinha aqui, ó, que tá penduradinha, tá do meu lado direito. Então, toda vez que essa pontinha aqui tiver do lado direito, eu sei que aqui é o lado direito. Então, aqui do lado direito, eu não vou fazer diminuições. Vou seguir normalmente. Passo o primeiro pontinho sem fazer. E vou seguindo em tricô. Normalmente. Até o finalzinho da carreira. Já estou chegando aqui. Vou virar o trabalho. E agora, eu estou do lado avesso. A pontinha tá do lado esquerdo. Estou do lado avesso. Então, agora, eu vou fazer diminuições. Na carreira anterior, eu fiz dez pontos e a diminuição. Agora, eu vou trabalhar nove pontos. Então, eu pego aqui o primeiro. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, eu pego três pontos. Agora, eu pego três pontos e faço um só. E agora, eu faço os outros nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou virar o trabalho. Estou do lado direito. Não faço nenhuma diminuição. Então, eu faço o primeiro pontinho. E sigo fazendo em tricô. Até o finalzinho da carreira. Sempre lembrando que nas carreiras de diminuições, eu vou repetir na sequência, diminuindo um ponto. Eu comecei fazendo dez pontos e depois as diminuições. Depois, nove pontos e as diminuições. Agora, eu vou fazer oito pontos. Estou do lado avesso. E agora, eu vou trabalhar oito pontos e vou fazer as diminuições. Passo o primeiro pontinho sem trabalhar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito. Pego três pontos juntos. Faço um só. E faço os oito pontos restantes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito. Viro o trabalho e estou do lado direito. Não faço nenhuma diminuição aqui nessa carreira. Sigo normalmente. Terminei essa carreira. Vou virar o trabalho. Estou do lado avesso. E agora, eu vou trabalhar sete pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Três pontos juntos em tricô. E faço os sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Viro o trabalho. Estou do lado direito e não faço nenhuma diminuição. Sigo trabalhando normalmente com ponto tricô. Terminei a carreira do lado direito. Vou virar o trabalho. E agora, eu vou trabalhar seis pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três pontos juntos em tricô. Faço um só. E faço seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou virar o trabalho. Estou do lado direito e não vou fazer nenhuma diminuição. Vou apenas seguir fazendo ponto tricô. Terminei essa carreira do lado avesso. Do lado direito. Opa! Lado direito. Vou virar o trabalho. Vou para o lado avesso. E agora, eu vou trabalhar cinco pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco. Três pontos juntos em tricô. E faço cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou virar o trabalho. Novamente, estou do lado direito e aqui não faço nenhuma diminuição. Vou seguir normalmente fazendo tricô até o finalzinho da carreira. Terminei essa carreira do lado direito. Vou virar o trabalho. Estou do lado avesso. E agora, eu vou trabalhar quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Pego três pontos juntos e faço um só. E agora, eu faço os quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Vou virar o trabalho. Estou do lado direito e não vou fazer diminuições. Vou mantendo aqui o ponto tricô normalmente. Vou ir até chegar no finalzinho da carreira. Terminei aqui. Vou virar o trabalho. Estou do lado avesso. E agora, eu vou trabalhar três pontos. Um, dois, três. Faço três pontos juntos. E faço três pontos. Vou virar o trabalho. Estou do lado direito e não vou fazer diminuições. Apenas vou seguir com o ponto tricô até chegar no finalzinho da carreira. Terminei aqui. Vou virar para o lado avesso. E agora, eu vou trabalhar dois pontos. Dois. Faço três pontos juntos. E faço aqui dois pontos. Eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco. Eu só vou finalizar o trabalho quando eu tiver com três pontos na agulha. Então, tem mais uma sequência. Vou virar o trabalho. Estou do lado direito. Vou seguir normalmente. com ponto tricô. Sem fazer diminuições. Continuo aqui com um, dois, três, quatro, cinco. Vou virar o trabalho. E agora, eu vou fazer um ponto. Três pontos juntos. E um ponto. Agora, eu já posso finalizar o meu trabalho. Eu tenho três pontos na agulha. Vou virar o trabalho. E o arremate é feito sempre pelo lado direito. Olha, eu terminei aqui a sequência. E finalizei. Pra fazer o arremate, eu vou fazer três pontos juntos. Assim, ó. Pego os três. Faço um tricô. E pronto. Terminei o meu quadradinho. Agora, é só cortar esse fio aqui. Cadê a minha tesoura? Só cortar aqui o fio. E passar essa pontinha por dentro dessa argolinha aqui, pra travar o trabalho. Assim. E agora, o quadradinho está prontinho pra ser costurado o outro. Aí, é só verificar depois as posições certinho. Agora, fazer a quantidade desejada. E, então, é isso. Eu agradeço muito por estar aqui comigo. E, então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu vou deixar na descrição do vídeo a receita escrita pra ajudar. E, se você gostou, por favor, não esquece de avaliar deixando o seu like e se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Isso é super importante e faz toda a diferença. E, antes de eu finalizar aqui com os meus agradecimentos, eu quero lembrar que esse quadrado perfeito pode ser feito com qualquer fio, linha, lã, barbante. E também pode ser feito de qualquer tamanho. Desde que seja número ímpar, com a diminuição de três pontos e ficar com a mesma quantidade de cada lado. Então, é a quantidade ímpar menos três. Muito obrigada pelo carinho, pelo apoio, pela paciência, pela companhia. Muito obrigada por estar aqui comigo e até o próximo vídeo.